A temporada 2017 marca o recomeço de uma nova equipe. A Chapecoense se reapresentou hoje com um elenco de 27 jogadores. Muitas caras novas, mas também velhos conhecidos do torcedor, como o zagueiro Neto, que mesmo em recuperação, fez questão de estar presente no primeiro compromisso oficial do time. Pouco tempo de preparação, pouco tempo para se dar uma cara a uma equipe, então por isso a gente tentou e acertamos na vinda de alguns atletas. Está chegando muita gente ainda, nós não temos o grupo fechado, talvez não tenhamos esse grupo fechado durante esse ano.